O deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou nas redes sociais o lançamento de uma loja online para vender produtos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os itens à venda estão calendários, canecas e tábua. Parte deles com fotos de Bolsonaro. O parlamentar e filho do ex-presidente diz que o objetivo é homenagear o pai e mostrar os feitos de Jair Bolsonaro durante os quatro anos de mandato. Vamos começar o debate por esse tema um pouco mais leve e eu vou aproveitar a presença do Renato. Renato, nos conta um pouquinho de estratégia eleitoral e por que o Bolsonaro está fazendo esse tipo de loja? É realmente para angariar recursos? É alguma estratégia para se manter em evidência? Como é que você lê? Eu acho que é um pouco de tudo, inclusive o erro, né, Raquel? Primeiro, o pessoal que é um pouco mais velho, como eu, lembra o que foi o movimento do calendário Pirelli. Eram aqueles calendários de borracharia, né, e como a gente sabe aí do quanto que o eleitorado do Bolsonaro é o eleitorado mais masculino, os novos calendários colocados no presidente da República vai ajudar a manter a sua parcela aí de eleitores lembrando da sua imagem, lembrando da sua presença. Mas, piada à parte, vamos entender, Raquel, que o ex-presidente deixou de ter aquela cobertura toda que tinha, que qualquer presidente da República tem. Até o Temer tinha, aquele presidente que talvez tenha sido um dos menos carismáticos da história do nosso país, tinha como cobertura normal. Ainda se fala muito do Bolsonaro, é verdade, mas, na prática, o presidente Lula foi ocupando esse espaço. Então, uma estratégia, sim, de manter o seu eleitorado fiel e uma estratégia interessante, né, do patriota, que além de bater continência para a bandeira norte-americana, ainda usa o nome Store para falar da sua loja. Tem ainda esse anglicismo, né, Joel? Joel, o vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro é engraçadíssimo, né, mostra as páginas do calendário de 2023, mas com os feitos de Bolsonaro durante o mandato dele, em janeiro, tem ali umas fotos da posse. E, repito para você, a mesma pergunta que eu fiz para o Renato, ele disse que tem muito de estratégia política, mas a gente sabe que Bolsonaro está nos Estados Unidos há um tempão e deve estar precisando de dinheiro para se manter, né? O que você enxerga por trás dessa Bolsonaro Store? Será que no calendário já vem a data do retorno do Bolsonaro ao Brasil? Ah, duvido! Quem sabe tem essa informação crucial ali. Eu realmente não sei o que está por trás. Eu acho que mantém, sem dúvida, ele em evidência na discussão, mas, ao mesmo tempo, em que ridiculariza também, né? Não sei, eu não sei até que ponto isso impacta ou não nas pessoas que gostam, ou que levam a sério, ou que gostariam de levar a sério a proposta e o projeto do Bolsonaro. Mas uma coisa é fato. Vendendo ou não bem esse calendário, também não sei como vai ser a resposta econômica dele, ele se mantém, neste momento, como sendo o nome mais relevante e com maior capital eleitoral da direita brasileira. Neste momento, ninguém chega perto dele. O maior risco para ele é cair no completo vazio e no completo esquecimento e deixar de ser uma figura relevante. Ficando longe do Brasil, isso facilita. Enquanto ele estiver fora do Brasil, ele está um pouco mais protegido da justiça, mas a gente já discutiu aqui que a justiça consegue chegar nele, se precisar, também lá nos Estados Unidos, mas digamos que tenha um grau de separação a mais, está um pouco mais blindado, mas está mais distante da relevância também. A gente viu na semana passada a Carla Zambelli, né? Ela, lembra, a gente até entrevistou ela aqui, ela dizendo que não, não critiquei de forma alguma o Bolsonaro, mas ela disse com todas as letras que ele faz falta aqui no Brasil, né? E ao dizer isso, com certeza está ecoando o que muitos outros bolsonaristas ferrenhos, como é o caso dela, devem estar sentindo nesse momento também. Então eu imagino que, acima de tudo, o objetivo desse calendário, dessa lojinha, é manter o nome do Bolsonaro circulando, é manter ele sendo falado. Por exemplo, aqui estamos falando do bendito calendário dele, assim como a gente falava quando o Bolsonaro comia um pão e botava o leite condensado na mesa, enfim, coisas pequenas, coisas que parecem meio ridículas até, mas que mantém aquilo sendo discutido. Então, dito tudo isso, talvez haja uma estratégia política por trás do calendário. Se houver, de fato, demonstra aí alguma esperteza, se vai dar certo ou não, não sei, mas quem eu realmente sinto vergonha alheia, muito mais do que quem bolou essa ideia do calendário, é das pessoas que comprarão esse calendário. Desculpa, Raquel, só pegando um gancho do Joel rapidamente, acho que tem duas coisas que a gente tem que estar atenta. Primeiro, a possibilidade de comprar no atacado esse calendário, que pode ser uma forma de empresários bolsonaristas ganharem dinheiro de verdade, passarem dinheiro, acho que vale ficar atento para essa prestação de contas. A outra coisa é a quantidade de fotos de Michele Bolsonaro nesse calendário. Você remete isso aos calendários Pirelli também? De forma alguma, mas se o Bolsonaro se tornar ineligível, efetivamente, talvez seja ela aí quem desponte como a candidata capaz de aglutinar o núcleo bolsonarista. A Michele, desde a campanha, vem sendo uma figura em evidência, que teve a capacidade de romper um pouco essa rejeição do Jair Bolsonaro e teve um desempenho muito positivo ao apoiar a candidatura de Damaris Alves como senadora da República e conseguir fazer com que ela fosse eleita. Agora, Hélio, queria trazer um ponto do Joel para você. Bolsonaro tenta se manter em evidência com essa estratégia, acho que sobre isso todos nós concordamos. Você acha que ele ainda é o principal nome da direita? Olha, primeiro, boa noite a todos, Gabriela, Renato, Joel, Raquel. Primeiro, acho que não é bem se manter em evidência, porque ele estava em pouca evidência, ele estava escondido. Eu acho que ele está ensaiando um retorno, então é um pouco diferente. Qual foi a sua pergunta mesmo, Raquel? Se você ainda enxerga o Bolsonaro como o grande líder da direita? Olha, ele sem dúvida tem uma base de seguidores incrível. É muito difícil ele conseguir ser a pessoa da direita daqui a quatro anos se ele mantiver o mesmo discurso, se ele não trouxer algo novo, se ele não fizer algum tipo de meia-culpa dos erros, principalmente, sei lá, da vacina, coisas assim. Então, eu acho que vai depender, o caminho vai depender. Eu acho que está aberto. A gente vê o Tarcísio, por exemplo, é um nome possível. O Zema, a gente sempre menciona também, tem outros. Ou seja, vai depender muito da trajetória do que cada um faz. Minha impressão sobre o Bolsonaro é que ele precisa trazer algo novo. Só o que ele era se provou nessa eleição que não funcionou. Foi quase lá, ok, foram dois milhões de votos de diferença, ok, mas ele precisa um pouco se reinventar para se manter na liderança, vamos dizer, da não-esquerda. Algumas peculiaridades aqui, o calendário está à venda no site, nas versões mesa, por R$ 49,90, parede por R$ 59,90 e também tem outros itens, como um troféu sobre uma base de madeira com a silhueta do presidente Jair Bolsonaro. Gabriela, a gente está aqui fazendo piada porque é realmente engraçado, mas falta para a esquerda a organização para esse tipo de mobilização? Não, a verdade é que eu acho que... Bom, vamos primeiro falar sobre o Bolsonaro, a gente pode até entrar na questão da esquerda, né? Esse calendário, eu acho que tem os itens que estão sendo vendidos, me parece, a minha impressão é que é uma forma de continuar com essa coisa do mito, né? Porque eles têm isso da figura do Bolsonaro, mitificar a figura dele, e me lembrou muito os chaveirinhos, as figuras do Trump também. Me parece que eles estão querendo um pouco imitar o jeito do Trump de fazer política, né? Eles estão importando o jeito do Trump de fazer política, de tentar manter a imagem dele como um mito, como um símbolo, independentemente do que ele fala, porque ele fala muita besteira. Então, olha, já que a gente precisa continuar trabalhando a imagem, então essa coisa da figura. E a esquerda, pelo contrário, sempre trabalhou de forma coletiva por meio dos partidos políticos, dos movimentos sociais. Então você vê que a esquerda sempre teve, né? Os partidos têm broche, camiseta, bandeira, os movimentos sociais, os bonezinhos lá do MST. Então a esquerda sempre se organizou com esses materiais, como uma forma de realmente manter o movimento, de você produzir material para a militância que tem um símbolo do que a esquerda representa e de também conseguir financiar, né? Se autofinanciar. Agora, no caso do Bolsonaro, eu não sei. Eu fiquei até, ele falou sobre, ah, vamos ver quanto dinheiro vai entrar. Não sei se é muito pelo dinheiro. A minha impressão que deu foi assim, olha, imitar um pouco o Trump. Não sei, você sabe? Aquele chaveirinho. Essa pontuação de copiar a estratégia do Trump é bem interessante. Foi um pouco isso, eu achei. Sem dúvida. Agora, eu não sei, rapidinho, eu não sei, Gabriela, se realmente a esquerda brasileira é tão baseada em ideais. Assim, o Lula, ele é mitificado também enquanto imagem. A diferença crucial, me parece, é que a direita hoje em dia, na sua comunicação, uma comunicação mais das redes, mais moderna, mais irreverente, flerta, vai na fronteira dessa coisa meio de deboche, meio de coisa mal feita, meio de coisa engraçada. E a esquerda, ela ainda é muito mais formal e muito mais ciosa de uma certa comunicação tradicional. Pega as fotos, belíssimas fotos que se tiram do Lula, que o Stuker tira do Lula, assim, aquilo lá está mitologizando, sim, a figura do Lula, mas ainda numa comunicação bastante tradicional. O que a direita faz vendendo produto, merchandising de político com a cara dele, ou calendário, pode até ter bonequinho, já vi bonequinho de gente da direita aí. Isso aí é uma outra chave, é uma chave mais irreverente, que é própria das redes sociais. Mas as duas em busca do mito.